Olá, você sabia que no dia 6 de agosto deste ano haverá um grande evento no TRT da 11ª Região? Pois é, será o Dia Regional de Conciliação, quando serão realizadas audiências e tentativas de conciliação em todas as unidades de 1º e 2º graus do Regional. O objetivo do evento é obter soluções consensuais em reclamações trabalhistas, com a participação de magistrados e servidores. Nesse dia, a pauta será exclusiva de processos na fase de conhecimento. A conciliação é a forma mais rápida e eficaz de pôr fim ao conflito. Escreva seu processo, fale com seu advogado, ligue para o SEJUSC, gabinete ou vara do trabalho onde seu processo se encontra atualmente. Só depende de você. Concilia!